Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vou falar um pouco sobre esse jogo aqui, gente, né, que tá tendo aí lá os memorinhos Bom, bem simples, entender, você que é jogador de Destiny, tá, eu joguei Destiny por pouco tempo, acho que umas 10, 15 horas só mas eu tenho vários amigos que jogam Destiny e falaram sobre algumas coisas que tem interessante no jogo e eu sou jogador de Airframe e antes de mais nada eu quero, né, vou falar pra você a minha experiência, porque é o seguinte, se você se interessar por esse jogo é, pra PC, tá gente, no PCzinho aqui, ó, eu estou jogando pela Steam, tá, é um jogo grátis, tá, tem algumas coisas que são pagas lá mas não atrapalha nada você, eu vou contar a minha experiência, eu tô em 47 horas, então quase 50 horas de jogo e agora, né, eu pensei, refleti e é um jogo que eu quero trazer conteúdo pro nosso canal Então a gente vai ter aqui o Airframe e The First Descendant, ou o primeiro descendente Será que é descendente do Airframe? Descendente do Destiny? Será que foi mera coincidência? Não sei, tire suas conclusões Bom, a primeira coisa que você vai entender, você vai, é, quem foi de PC Ah, o jogo tava tendo algumas coisas de servidor complicado, o placard de vídeo esquentando Então eu vou mostrar um pouquinho a minha configuração, que eu deixei, tá, e depois a gente já entra no jogo de vídeo novamente Seguinte, o jogo tá meio pesadinho, aqui em opções, cara, como eu faço live, tá, então eu deixei essa configuração aqui, tá Ó, baixo, médio, então você pode dar um print também, ó, tá Que tá rodando de boa pra mim, mesmo fazendo live, belezinha Ah, e o outro lado de cima tá aqui, assim, ó, belezinha, deixa desligado algumas coisas Deixa o movimento e assim vai, tá Então é o seguinte, o que esse jogo é? Ele é o, eu vou dar experiência com relação ao Airframe, que é o que eu jogo muito Eu tenho mais ou menos hoje 11 mil horas de Airframe e 50 horas de, o do primeiro descendente Então tem muita diferença com relação a isso, só mudar uma coisinha aqui Deixa eu até ela ficar me piscando, eu vou ficar sem foco Seguinte, né, ele é um jogo que você tem um sistema de personagens, beleza E você vai ter um sistema de armas, e você vai ter uns mapas pra conquistar Fora a história, tá gente, simplificando isso Os personagens todos são farmáveis, mesmo os que seriam nossos primes, né Que são mais especiais aqui Você pode comprar também, se você quiser comprar, mas é caro, viu Já te falo que o personagem aqui é bem carinho, beleza Mas de a mesma maneira que tem do Airframe, você consegue conquistar e conseguir as coisas aqui grátis Belezinha, então eu vou te mostrar aqui, eu vou ter todo dia um vídeo De mostrar minha experiência no jogo Eu não estou avançando muito, tá Eu tô tentando fazer assim o máximo, né, compreender o máximo do jogo No comecinho, eu tô no modo história ainda, indo, indo, indo E vou dar experiência no que eu tô conquistando no mapa E no jogo, beleza Bom, a primeira coisa aqui é que eu vou te mostrar um pouquinho o que o jogo é Tá, deixa eu dar o Enter aqui Bom, é um jogo que funciona online Então você tem ali os personagens Você pode chamar o seu amigo Deixa eu fechar a tela aqui, ó Você pode chamar o seu amigo Mais três amigos, tá Esse aqui é a Freyna, o nosso personagem que eu tô usando Ela se assemelha assim, ela tem toxina, né Então eu vou dar um nomezinho, um apelido A Freyna Sarin, tá É só pra poder ter uma ideia de como funciona o jogo Tá, então A gente vai estar mostrando aqui o primeiro passo Quando você instalar o jogo Você vai ter três personagens Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esses três personagens Que você vai ter no início do jogo Beleza Então vou iniciar a partida aqui Você que já me conhece do Airframe A gente costuma não editar vídeo E a gente faz um vídeo bem didático Explicando passo a passo, tudo direitinho, tá Então se você aparecer Não, você quer vídeo de cinco minutinhos? Não vai ter, tá Então se você não quiser entender nada aí Procura outros canais Se quiser entender um pouquinho mais A fundo, com mais detalhe Vai ser aqui Show? Então vai ser vídeo diário aqui do nosso jogo Vai ter do Airframe e também desse personagem Bom Seguinte Assim que você entrar no jogo Você vai cair aqui Eu vou apertar aqui a letra G Tá É o mapinha Estamos em Albion Tá Então eu vou trazer o conteúdo Pra você entender Eu tô liberando os Olha, eu ia falar planeta, né Tô liberando os mapas Tá Os mapas Então nesse momento Eu já liberei terra estéreo Então todo esse conteúdo Que eu vou estar fazendo aqui agora É até chegar aqui em terra estéreo Belezinha Então eu tô parado Num ponto Tá Não quis avançar Pra entender bem o jogo E entender o que que dá pra formar Nesse meio tempo Beleza Você pode perceber Que tem umas bandeirinhas roxas Tá vendo no mapa Tá E aqui são alguns boss Tá Então esse aqui São boss Ó Prataforma do vazio Vou clicar São os boss Sem fazer Não quis fazer ainda Tá Vou trazer um vídeo De cada personagem desse Belezinha Vou trazer um vídeo Separado de cada personagem desse Que são os boss Tá Mas é importante Mas é importante Saber que a gente tá aqui Em Albion Que é o nosso lugar Beleza Eu apertei ESC novamente Então eu tô aqui em Albion O que que a gente vai ter aqui gente A gente vai ter aqui Alguns lugares Pra você estar conversando Tá Pode perceber que aqui em cima Tá vendo que tem um roxinho aqui São as missões que o jogo tem Mas nesse vídeo aqui Eu vou só explicar Meio que por cima Pra você entender Depois nos próximos vídeos Vou detalhar mais Especificamente Show Eu vou apertar aqui O I Tá Nosso inventariozinho E vou falar um pouquinho Sobre o personagem Tá Você tem um personagem aqui Certo Você tem uma arma Primária Uma secundária E digamos se fosse Uma outra arma Tá Se fosse um rifle Que eu já peguei no jogo Beleza Mas eu vou entrar em detalhe O que acontece De frente do nosso frame Não é todo personagem Que pode jogar com arma melee Com espada São alguns personagens Tá Então isso é uma coisa Bem atípica com isso Mas o que você tem aqui Você vai ter um personagem Que vai escolher Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui ó Descendente Tá Então o descendente Seria o tipo de personagem Que tem à disposição Show Vamos falar sobre Essa parte aqui ó Do jogo Vou mostrar aqui ó Lista de descendente Aqui embaixo ó Lista do que eu tenho à disposição Quando você começar a jogar Você vai ter Esse personagem Aqui ó A Jax Certo Você vai ter também aqui O Lep Eu não tenho ele Tá E a Viesa Tá Esse personagem Eu aconselho vocês A jogar Com ele Bem mais tanque Vão ter as habilidades Também Tá A habilidade de 1 2 3 Né Primeira habilidade Segunda 3 e 4 Eu coloquei no botão 1, 2, 3 e 4 Você pode estar alterando também Certo Então eu vou mostrar um pouquinho Sobre esse personagem Que eu estou jogando aqui Que eu peguei no comecinho Você põe em usar E você aperta ask Tá Você pode trocar O personagem aqui Na cidade Porque eu tentei Trocar em outros lugares Só em alguns Coisas específicas Mas basicamente Ele está aqui ó Então com o nosso personagem Certo Vou apertar o i de novo E eu tenho aqui uma arma Certo Equipada O que acontece gente Isso aqui então Nós temos nossas armas Beleza Além disso Você tem aqui Seria um tipo de Itens auxiliares Para o seu personagem Então aqui ó Você tem aqui Um reator Tá Você depois Você tem aqui Um poder auxiliar E assim vai Mas isso aqui É bem tranquilinho Para você entender No próximo vídeo Show O que a gente tem Interessante aqui gente Para você começar a missão Você vai apertar aqui O J E o J Vai ter algumas missõezinhas Aqui ó Está vendo aqui ó Vai ter as missões principais E as secundárias Tá Mas aí eu vou fazer um vídeo Específico sobre isso Isso aqui vai só para você entender Sobre o jogo em si Você vai ter aqui ó Olha que interessante Aqui para poder Explicar um pouquinho melhor Para você Vai ter uma mesa aqui Né De umas missõezinhas E a gente vai ter aqui também ó Agora que Agora começa a vir a semelhança De você entender um pouquinho Sobre o jogo Tá Então você viu que tem um personagem Três armas O que eu vou ter aqui também gente Olha que interessante A gente vai ter um sisteminha aqui De colocar Umas cartas No seu personagem Vou apertar o vídeo novamente Tá Então meu personagem aqui ó Chama módulos Tudo vai ser módulos Módulos de descendente O que seria isso aqui Eu estou com o meu personagem Certo Se eu colocar em módulos de descendente Tá E vou ter cartas Para colocar nele Como se fosse A nossa Warframe Lembra né Nossos mods São as cartinhas As cartinhas também Vão ter capacidade Aqui ó Eu estou usando Eu estou usando 48 Da minha capacidade Barra 52 Cabe mais algum módulos Tá Você vai perceber aqui ó Que vai ter um símbolo Tá vendo Tem um Czinho aqui ó Um C Tá vendo Tem um tracinho Parece um R Tá vendo aqui em cima Tem três tracinhos O que acontece aqui ó Deixa eu ver aqui Configuração 2 Tá vazio Tá vendo Tá vazio Quando você for colocar Uma caixinha aqui Né Que seriam nossos mods Tá Ó Vou pegar esse aqui Esse R Tá Se eu colocar aqui ó E consome que ó Ó 6 barra 5 Se eu colocar aqui do lado 3 barra 5 Tá Então Isso daqui Né Que são as polaridades Do personagem Que assemelha muito Ao nosso Warframe Você pode estar colocando aqui Tá no lugar certo E também o jogo Te dá total condição De você farmar mais Dessas polaridades Né Ou formas Né Ou formas Pra você estar preenchendo aqui E também O personagem Também que ele tem Barra 50 Ele tem aqui Nosso Como fosse Tem um outro Uma outra Madeira De você conseguir Conseguir um item Que você vai aumentar Ainda mais Essa capacidade Tá Então O que acontece Deixa eu sair sem salvar O meu personagem Tá Que eu estou usando 48 cartinhas nele 48 São cartas Que estão consumindo 48 espaço Precisaria talvez Pra eu poder Melhorar Minha build Ter mais espaço Tá Mas tem um porém também Gente Olha que interessante Tá vendo que aqui ó Tem uns tracinho Tá vendo Tracinho aqui Tracinho 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 Eu posso aumentar Isso aqui ainda Como eu aumentaria Isso aqui ó Eu vou vir aqui ó Aqui ó Nessa parte central Do mapa Tá vendo aqui ó Pra central tá Tem um símbolo Tá Símbolo de De Como chama esse negócio aqui De Chama Sirion Tá É um chama Vou pegar o E aqui Que até eu estou aprendendo o nome né Melhoria de módulos Tá Então isso aqui A gente vai aumentar O módulo Vou apertar aqui ó Melhoria de módulo Tá Então vai pegar mais ou menos aqui É o Ajax O meu personagem Pode perceber que é 48 Basta 52 Se eu pegar esse módulo aqui ó Que me dá o que ó Capacidade Duração de habilidade Deixa eu pegar um que dá mais vida Ok ó Vamos pegar esse aqui Duração de habilidade Certo Esse aqui ó Tá vazio ó Não tem nada aqui Tá vendo Nada 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 aqui Tá vendo tudo branquinho Se eu clicar nele aqui ó E vou ter aqui ó Melhorar Certo Ele tá pedindo aqui ó Esse item aqui ó Esse item aqui Certo Que chama Quipper Que seria como se fosse nosso Endo lá do Arframe E temos também aqui o ouro Tá Como se fosse nossos créditos Podendo ser assim E vou melhorar Tá Pode perceber que não tem nenhum tracinho Aqui embaixo Tá vendo ó Nenhum tracinho Tá Vou melhorar ele Outra vez só O que aconteceu Melhorou esse Esse É Módulo Certo Melhorando o módulo O que aconteceu aqui Já aumentou mais a capacidade Aumentou mais o custo né Porque aqui ó Eu tenho dois Eu tenho cinquenta e dois espaços Tô consumindo Cinquenta Beleza Vou melhorar mais um Pra você ver ó Melhorar mais um Olha lá Foi pra Cinquenta e um Vou melhorar mais um Certo Foi pra Tô no máximo Tá Cinquenta e dois E pode perceber que vai tá subindo aqui O nosso Amarelinho aqui Show Entendeu que isso aqui é meio similar né Dá pra ter uma noção que é mais ou menos similar Com o nosso Arframezinho né Isso também Se aplica o que A arma Tá Se eu vim aqui ó Deixa eu apertar o I aqui Então eu vou ter nossas arminhas também Beleza E nossas arminhas também Eu tô melhorando a polaridade dela Mas depois eu vou entrar aqui Em detalhes sobre a arma Porque essa arma é farmável Beleza Bom Como que funciona o jogo em geral Você Deixa eu sair um pouquinho daqui né Você entendeu que nosso Que nosso personagem pode melhorar Né A capacidade dos mods dele Dos módulos Nódulos né Módulos Aqui É uma outra maquininha aqui ó Que interessante ó Essa maquininha aqui Você vai fazer Ajuste nas armas Subir de nível Tá mas isso aí Vai só pra você entender Que é possível Melhorar ainda mais a arma Tá mas isso vai ficar Um pouco do vídeo Porque se não fica muito grande Aqui tá Vamos ter também aqui ó Um NPC Que vai tá fazendo uma pesquisa Ó Quer ver aqui ó Vou falar com ela aqui Tá E vou pedir pesquisa Pesquisei ó Né Deixei pesquisando Ó que interessante gente Eu deixei fazendo uma arma E um item Tá Ó o que que é legal aqui ó Eu vou só pegar Confirmar né E a gente vai ter uma coisa similar aqui ó Beleza Confirmar aqui embaixo Pegar esse outro aqui E vou confirmar De novo Vou confirmar aqui ó Certo Aqui Eu vou fazer só uma ressalvia aqui Coneção Essa parte aqui ó Certo Construir aqui ó Pular Vou pular aqui Tá Construir uma arma O que que acontece com a arma gente Olha que interessante aqui ó Deixa eu voltar pra aquela parte da arma Pra você entender A arma Diferente dos nossos Ó Vou apertar o I aqui certo Pode perceber que aqui ó Tá vendo que a arma também tem uma amarelinha aqui embaixo Certo Se eu vim aqui ó Nas cartinhas né Eu tô aumentando De ser mais forte certo A arma também é quase igual Só que a arma Pra eu poder fazer uma melhoria nela Eu tenho que ter uma arma igual Que é interessante aqui ó Eu teria que pegar aqui ó Essa arma certo E mais quatro dela Pra deixar no máximo Que é isso que eu tô fazendo Se você vim aqui ó Mas isso eu vou ensinar no outro vídeo depois Bonitinho Só pra você ter uma ideia Do que o jogo tem Pedir pesquisa E vou falar sobre aqui ó Tudo Tá E vou construir mais uma arma 2 barra 1 2 barra 1 Vou construir mais uma arma dessa Pede 100 mil Desse ouro né E vou pesquisar Demora aqui Quatro horas Tá vendo Vou fazer um outro vídeo Que eu vou usar também ó Esse vídeo eu vou usar também Tá Vou fazer pesquisa Demora 10 minutos Né Você entendeu né Só que pra adiantar isso gente É com essa moeda aqui ó Que é a moeda do Calibre tá Se eu quiser se adiantar aqui ó Eu não tenho entendeu Não Não tem Não se preocupa com isso aqui Que isso é de boa Belezinha Bom eu vou fazer aqui uma missãozinha Só pra vocês entenderem Como vai funcionar a gameplayzinha Pra poder farmar os itens Tá Deixa eu achar uma missão aqui Ó Vou apertar o M Tá Vou aqui missões Ou faço uma missão Não vou fazer uma missão diferente Vou apertar o G Vou num outro lugar aqui Eu vou aqui em Vesper Tá E vamos aqui Eu vou dar uma farmadinha de mod Deixa eu ver se eu vou aqui Deixa eu achar um lugarzinho Pra dar uma farmadinha Só de entender Eu vou dar uma farmadinha Aqui ó Isso aqui são teletransportes Tá gente Conforme você vai liberando o jogo Você vai ter um teletransporte Tá Deixa eu apertar aqui o G de novo Então cada mapa desse aqui ó Se você clicar Você vai ter aqui o verde Tá Que são os lugares Você já pode estar É Pulando Tá Vou clicar pra você ver aqui ó Cliquei E já vai ser teletransportado pra lá Tá Depois vai ter detalhes sobre boss Sobre builds Tá Então vai ter um monte de coisinha aí Mas isso que eu vou pro próximo vídeo Só pra entender com relação Ao jogo Pra não ficar muito extenso Pra você entender o jogo aqui Porque ainda Queira né Eu tenho 50 horas Só aprendendo Tem alguns amigos né Tio Dan O Milo Que estão bem avançados Que estão dando um toque Então ele tá meio que né Tá meio aprendendo com eles também Belezinha Bom Seguinte Chegou aqui né Uma basezinha Ó que legal gente O jogo tem Você vai ter o seu tiro né Arma primária Secundária Eu tô usando o suco do mouse Se quiser Belezinha E eu troquei habilidade Tá Esse bicho aqui ó Eu coloquei aqui Deixa eu apertar o Esc Opções Como eu jogo muito Warframe Bota o teclado E controle Tá E eu mudei aqui ó Pera Teclado e mouse Tá E eu deixei As habilidades Meio Similar com o Warframe Um, dois, três, quatro Entendeu Aí você muda o que você quiser Show Como funciona o jogo Aqui gente Você vai perceber Que você pode estar jogando Com você e mais Quatro amigos Você e mais três amigos Certo Pra quando você Tinha uma missão Não se preocupa Se você estiver andando Um mapa aqui assim ó E alguém estiver fazendo Missão Porque é um mapa Mundo aberto né Pra você entrar na missão Se você der um tiro No inimigo Você já entra Automáticamente na missão É automático ó E também que tem um símbolo Minha mira tem um símbolo Vermelho Pra mim isso é ruim Porque eu sempre jogo Com o personagem Desse do outro lado Tá Nossa que eu não queria Que tivesse do outro lado Mas não tem Tem que me tocar Desse jeito aqui O que você vai fazer aqui ó gente Minha habilidade de gancho O que acontece Tá vendo que eu tô parado aqui ó E posso ir pra aquele lado O meu tá no cinco tá gente Você vai até no outro E apertar o cinco aqui E segurar Eu consigo pular assim ó Tá vendo aqui Pega pra missão Tá vendo ó Vou indo ó O que é legal aqui Pra você ver ó Na missão aqui ó Deixa eu ver se tem aqui Um lugar pra eu poder Que tem uma missãozinha Não não quero fazer isso aqui não Deixa eu andar no mapa Um pouquinho mais Tá Pra você ver ó Ó o tiro normalzinho Dá um tiro Pra tocar de arma Dá um rolo do mouse Tá vendo ó Tiro normal E aí outra arma também Tá Eu tô usando uma sniper também Tá O que que ele tem aqui Esse personagem aqui ó Já que ele tem uma barreira ó Uma barreira protetora tá Ela vai segurar um pouquinho o tiro Nos inimigos Ela vai ter esse salto Tá Mas depois a gente tem detalhes Sobre o personagem Vai ter isso aqui ó Uma Se fosse uma armadura né Do Rino E tem uma saúdizinha Essa saúdizinha que ela protege o item Tá vendo ó Uma missão de defesa É uma misturinha de Parece que um Atlas com Frost né Beleza Vou fazer uma missãozinha Pra você entender ele aqui ó Ó tem um cara jogando ali Tá vendo ó Eu vou entrar na missão dele Pra entrar na missão dele gente É só atirar no bicho ó Vou atirar Ó Já ativou Tá Eu vou ajudar aqui o cara aqui Pra mostrar pra vocês uma coisinha aqui ó Ó Fui me protegendo Treina Viu Eu não sei quem é o cara tá Eu tô fazendo aqui a missãozinha Pra vocês entenderem o jogo ó Tá O que tem que fazer aqui ó Tente piratear informações secretas ó Agora vai pro C Tá Os itens que vão cair no chão Eu vou tentar mostrar o que vai cair no chão tá gente E o que a gente vai fazer com esses itens aí também Vamos ajudar o cara aqui também Então é issozinha né Simples né Ó tem uns Pode destruir ali E tal E tem aqui E se penetra né Ó Eu tenho um escudinho Pra me proteger Tá Esse é o melhor bem tanque Então se você quiser começar a jogar Esse Descendente Vale a pena você pegar o Ajax né É confundo Ó tá vendo Caiu Além do teu símbolo numa arma Ali é um item que caiu Aqui outro item que caiu Tá vendo aqui outro item que caiu É só passar e pegar Tá vendo Ó Pega o item aqui tá Tá Aí tem um azulzinho que é Energia Ó Vai ter vida Ó O vermelhinho é vida tá E o azulzinho é energia Tá E vou usar minha ult aqui ó E pode pular Usar o doido ó Pula Três Aí Matosinho meio Tal Ó Tem mais um item ali dentro ó Certo Tem uns baúzinhos Pode quebrar também se quiser Dá munição Umas coisinhas aqui E eu acho que foi né Ó Mana 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 Acabou Tá Ó Agora vamos ver o resultado da missão Ah F2 Não deu tempo Ó Acabou Acabou a missãozinha Você pode ir ficar com o cara Ou fazer as suas missões Eu não vou Só para a gente ter uma ideia né O que eu peguei de item Eu vou apertar o I aqui ó Tá E vou clicar aqui na nossa arma Ó Eu peguei umas arminhas Tá vendo aqui ó Depois eu vou entrar em detalhes Gente Essa aqui é a minha Não posso destruir não Tá Essas armas aqui Para você destruir ela Você pode apertar o J Ó J J J Ó Tá vendo J Pra destruir Só ela Tá vendo Destruir assim A gente vai reciclar ela E aí depois tem aqui ó Desmontar Sucata Tá vendo aqui ó Aperta segura Ó lá Virou sucata Não posso destruir a minha não Porque essa aqui eu vou fazer Essa aqui eu vou juntar nessa Mas fica para um outro vídeo Beleza Ah Vai ter alguns itens Que eu também peguei Uns módulos Tá vendo aqui Mas depois a gente entender Direitinho Tá entendendo como funciona né Essa é a parte do nosso jogo Aqui ó Farmar itens Beleza E vou apertar o M aqui Vou colocar o G E vou voltar lá Pra Albion Tá Cadê aqui Ih Ah foi Agora foi É na cidade Pronto Voltei lá Então você percebeu A gente vai ter as missões Que você pode entrar Missões aleatórias Com outros jogadores Aí você vai poder fazer Sua própria missão Você vai Farmar as armas Farmar o seu personagem Aumentar aquelas Aquelas caixinhas né Que são os módulos E ficar mais forte no jogo Beleza Agora O vídeo de amanhã Eu vou entrar em detalhe Com relação mais ao personagem Tá Que vai ser esse aqui O Ajax E vou também Vou falar um pouquinho Sobre como você Farmar outros itens Ó Vou apertar o I aqui tá E vamos aqui Em descendentes E aí vou falar um pouquinho Como você farmar Né Outro personagem Tem a Bunny Né Tem outro personagem aqui Pra poder farmar eles Só que entre eles Você também tem o que gente Você tem os eles Os supremos né Que seria a versão dele Ó Tá Tem a versão do Ajax normal Que é esse Que é o primeiro jogador Mas também temos ele Prime Né Supremo Então você vê que tem uma Semelhança aí né Uma coisa meio Meio né É uma coincidência Tire suas conclusões Tá Então é o seguinte É um jogo divertido Eu estou fazendo live dele Do meio dia Até as oito horas Tá Então não se preocupe A gente não vai parar Com o nosso UFMzinho Então a gente vai ter o conteúdo Do nosso The first descendente Né Que seria o primeiro descendente E do nosso UFM Tá Então como você pode entender aqui ó Então eu estou em Albion Só liberei até Terrisério E vou falar depois um pouquinho Sobre os boss Né Os boss Pra matar Os itens que eles vão estar Droppando Como formar armas Umas buildzinhas mais simples Pra você estar começando A jogar o seu The first descendente É um jogo grátis Tá O conteúdo dele Que é pago São algumas Dá pra você comprar o personagem Mas é caro Mas Aparentemente Até o ponto que eu estou entendendo o jogo Tudo está à disposição Fora as skins Né Algumas skins que são pagas Você tem como farmar Os itens E pra quem joga Warframe Cara Você viu ali É quatro horinhas Pra construir uma coisinha O farm é de boa Então Me agradou o jogo Né Então esse Primeiro descendente aí Tá Eu gostei Gostei Tá Então se quiser Alguma dúvida aí Eu estou aprendendo ainda a jogar Tá Então a gente está Trocando ideia Então qual a nossa livezinhas aí E se eu tiver alguma Alguma informação Passar pra gente Alguma dica Ou até mesmo Se eu puder No nível que eu estou Te orientar Alguma coisinha aí É só com a nossa livezinhas aí Deixa eu pegar o link Pra você aqui Obrigado Ficar até a final do vídeo Então é aqui Na Twitch Você pode ver que está marcado Dezoito às vinte e três horas Das dezoito às vinte e três horas É o Warframe Beleza Do meio-dia Até às dezoito É o nosso descendente Será muito bem-vindo Mas também Se precisar Se precisar atingir No Warframe Se tiver alguma dúvida Se quiser esclarecer Só colocar a nossa livezinhas aí De segunda a sábado Tudo bem que esse dia Estou viciado De segunda a segunda Mas cola aí Vamos tocar a ideia E vem Vem conhecer o nosso mundo aqui O primeiro descendente É rapaz Então vamos A junção do Destiny A junção do Warframe Igual O primeiro descendente Será que foi Coincidência? Não sei Deixe no comentário O que você acha Até mais Valeu Tchau